Cumprimento a todos os integrantes da mesa, o meu nome é Marcela Dias. Junto com o meu amigo Caio Cabral, iremos apresentar o pôster Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e a Proteção Internacional dos Direitos Humanos. O presente estudo busca correlacionar a propriedade industrial e o direito ao desenvolvimento com a proteção internacional dos direitos humanos. Nesta direção, a pesquisa apresenta uma visão contemporânea dos direitos humanos e sua inter-relação com a democracia e com o desenvolvimento. A partir disso, a investigação científica apresenta o seu valor social e sua importância para alcançar o progresso e, consequentemente, a plena efetivação dos direitos humanos. Na confecção do trabalho, utilizou-se uma metodologia jurídica teórica a partir do desenvolvimento de um raciocínio predominantemente dialético-dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Primeiramente, os direitos humanos, por meio de uma análise de autores como Bob, Anna Harent e Joaquim Flores, não surgem de uma só vez e nem sequencialmente, mas em um processo de construção e reconstrução a partir de lutas e de ações sociais que se traduzem em uma resistência racional em prol da dignidade humana. O contexto verdadeiramente democrático é essencial para que os países atinjam a mudança na estrutura que caracteriza o desenvolvimento. O desenvolvimento democrático requer uma jurisdição respecializada em temas como propriedade intelectual, que seria uma razão pela qual diversos instrumentos internacionais traduzem a importância da preservação e promoção destes direitos pelo Estado. Contudo, tais direitos não devem ser absolutos para não comprometer a plena efetivação dos direitos humanos ou contra eles cometer abusos, devendo salvaguardar os direitos humanos e, em último, permitir o fortalecimento da própria democracia, motivo pelo qual o direito à propriedade intelectual é relativizado pelo Estado. A Declaração de Viena, de 1993, e a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU, de 86, reflete os ideais de solidariedade e cooperação no contexto de mútua ajuda. Nesse sentido, o compartilhamento de produtos científicos e culturais são essenciais para promover aos países mais pobres meios para se alcançar o direito ao desenvolvimento e, deste modo, a plena efetivação dos direitos humanos no contexto global. Logo, os Estados necessitam romper com o ideal solipsista de nação e se esforçarem para, em comunidade, comportarem-se conforme as diretrizes sociais, objetivando auxiliar os países mais pobres e atingir o desenvolvimento e, dessa forma, permitir a plena efetivação dos direitos humanos. Obrigada a todos pela atenção! Legenda Adriana Zanotto